Lava-me os dentes com o teu fluido vaginal Deixa-me chupar a tua glândula urinária Encha-te a espada dessa boca ordinária Esfrega-te nas minhas oralhas Vai-te no meu olho Amada-me com a passaja pelos dentes Deixa-me chupar a birtombala Falt gana Falt puta Ai fiasma os neconei Falt palmas 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 Lava-me os dentes com o teu fluido vaginal Deixa-me chupar a tua glândula urinária Encha-te, espalha, essa boca ordinária Esprega-te nas minhas oralhas Vai-te no meu olho Amada-me com a passagem, por dentro Deixa-me dar-me o teu malho Vai-te no meu olho Se esconde aí, pat palmas, pat palmas, pat palmas! Se esconde aí, pat palmas, pat palmas! Pat palmas, pat palmas, pat palmas! Pat palmas, 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 patas, 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 patas E aí E aí E aí E aí E aí E aí